Louvado seja Nosso Senhor Jesus! Jesus Cristo! Esta é a Rádio Vaticano junto com Vatica Média e Vatica News que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro no Vaticano o Ângelos Dominical presidido pelo Papa Francisco. Nos estúdios, Silvão de José. Um bom domingo a você! Um bom domingo aos nossos amigos que a partir deste momento estarão coligados conosco através do rádio, da televisão e das nossas redes sociais. Segundo domingo do tempo comum. Imagens que chegam até você da Praça São Pedro, neste momento o Palácio Apostólico, dentro de mais alguns instantes a soma janela dos estúdios de trabalho no nosso Papa Francisco. com a temperatura hoje em torno dos 10 graus centígrados. Tempo bom, um pouco nublado, algumas nuvens no céu. Com o tema, não é conveniente que o homem esteja só. Cuidado do doente, cuidando das relações. Foi divulgado no dia de ontem a mensagem do Papa Francisco para o 32º Dia Mundial do Enfermo, que será celebrado no próximo dia 11 de fevereiro. Não é conveniente que o homem esteja só. Desde o início, Deus, que amor, escreve o Papa na sua mensagem, criou o ser humano para a comunhão, inscrevendo no seu íntimo a dimensão das relações. E assim, a nossa vida, plasmada à imagem da trindade, é chamada a realizar-se plenamente no dinamismo das relações, da amizade e do amor mútuo. Fomos criados para estar juntos, escreve Francisco, não sozinhos. É precisamente por esse projeto de comunhão, por esse projeto que está escrito tão profundamente no coração humano, a experiência do abandono e da solidão atemoriza-nos e olhá-la como dolorosa e até desumana. E isso agrava-se ainda mais no tempo da fragilidade, diz Francisco. Na incerteza e da insegurança causadas, muitas vezes pelo aparecimento de alguma doença grave. Papa escreve que pensa, por exemplo, em todos aqueles que permaneceram terrivelmente sós durante a pandemia de Covid-19, pacientes que não podiam receber visitas, mas também enfermeiros, médicos, pessoal auxiliar, todos, sobrecarregados de trabalho e confinados em repartições isoladas. Não esqueçamos, diz ainda Francisco, quantos tiveram de enfrentar sozinhos a hora da morte, assistidos pelos profissionais de saúde, mas longe das suas famílias. O Papa, então, associa-se pesaroso à condição de sofrimento e solidão de quantos, por causa da guerra e suas trágicas consequências, se encontram sem apoio nem assistência. A guerra, escreve ainda Francisco, é a mais terrível das doenças sociais e as pessoas mais frágeis pagam-lhe o preço mais alto. Francisco, então, faz uma constatação que mesmo nos países que gozam da paz e de maiores recursos, o tempo da velhice e da doença é vivido frequentemente na solidão e, muitas vezes, até no abandono. Neste momento, abrem-se as cotinas no escritório do Papa Francisco, o Palácio Apostólico. O Papa soma, neste momento, a janela sendo recebida com o calor e o afeto de milhares de fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo para a oração mariana do Ângelus. Caros irmãos e irmãs, bom domingo! O Evangelho de hoje apresenta o encontro de Jesus com os primeiros discípulos. Esta cena nos convida a recordar nosso primeiro encontro com Jesus. Cada um de nós teve o primeiro encontro com Jesus. de criança, adolescente, jovem, adulto, adulta. Quando encontrei Jesus pela primeira vez, vamos recordar. Depois desse pensamento, dessa recordação, renovar a alegria de segui-lo. e também nos perguntarmos. Seguir Jesus significa ser discípulo do Senhor. O que significa ser discípulo do Senhor? Segundo o Evangelho de hoje, podemos tomar três palavras. Procurar Jesus, morar com Jesus e anunciar Jesus. Procurar, morar e anunciar. Antes de tudo, procurar. Dois discípulos, graças ao testemunho do Batista, começaram a seguir Jesus. E ele, percebendo que o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês estão procurando? Essas são as primeiras palavras que Jesus lhes dirige. Antes de tudo, ele os convida a olhar para dentro de si mesmos, a se perguntarem sobre os desejos que trazem no coração. O que você está procurando? O Senhor não quer fazer prosélitos. Não quer followers superficiais. O Senhor quer pessoas que se questionam e se deixam interpelar por sua palavra. Portanto, para ser discípulo de Jesus, é preciso primeiro procurá-lo. precisa procurá-lo. Depois de ter um coração aberto, em busca, não um coração saciado ou satisfeito. o que cercavam os primeiros discípulos? Através do segundo verbo morar. Eles não estavam procurando notícias ou informações sobre Deus, nem sinais ou milagres, mas queriam encontrar Jesus, encontrar o Messias, falar com Ele, estar com Ele, ouvi-Lo. A primeira pergunta que eu faço é, onde moras? E Cristo os convida a estar com Ele. Vinde e vede. Estar com Ele, permanecer com Ele. Essa é a coisa mais importante para o discípulo do Senhor. A fé, em suma, não é uma teoria, mas é um encontro. A fé é um encontro. É ir, ver onde o Senhor habita e morar com Ele. Encontrá-Lo e morar com Ele. Procurar, morar e finalmente anunciar. Os discípulos procuravam Jesus e depois foram com Ele. e eles estiveram toda noite com Ele. E agora anunciar. Depois eles retornam e anunciam. Procurar, morar e anunciar. Eu procuro Jesus, eu moro em Jesus. E eu tenho a coragem de anunciar Jesus. Esse primeiro encontro com Jesus, com os discípulos, foi uma experiência tão forte que os dois discípulos se recordaram para sempre da hora. eram cerca de quatro horas da tarde. Isso faz ver a força daquele encontro. E seus corações estavam tão cheios de alegria que imediatamente sentiram a necessidade de comunicar o dom que haviam recebido. de fato, um dos dois, André, apressa-se em compartilhá-lo com seu irmão Simão, Pedro, a quem Jesus chamará de Pedro, né? Procurar o Senhor estar com ele. Anunciá-lo. Irmãos e irmãs, também nós hoje recordemos do nosso primeiro encontro com o Senhor. Quando foi esse encontro em família, fora, quando eu encontrei o Senhor, quando o Senhor tocou o meu coração e nos perguntemos ainda somos discípulos apaixonados do Senhor? Procuramos o Senhor ou nos acomodamos em uma fé feita de hábitos? Moramos com ele na oração? Sabemos ficar em silêncio com ele? Eu moro em oração com ele? Ficar em silêncio com ele? Enfim, sentimos a necessidade de compartilhar essa beleza, beleza do encontro com o Senhor. Que a Maria Santíssima, a primeira discípula de Jesus, nos conceda o desejo de procurá-lo, de estar com ele e o desejo de anunciá-lo. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Echancilla Domini, fiat mi secundum verbum Tu. Ave Maria, gratia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutus ventis tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. e benedicta tui mulieribus, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutus ventis tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén. Ora pro nobis, Santa Dei Genetris, utdini, e ficiamo promissioni vus Christi. Grazie an Tua, en ques somus Domini, menti vus nostri s'infunde, che Angelo Annunciante, Christi, figli tui, incarnazione coniogium, prepassione meios e crucem, a resurrezione gloria perducam, per Cristo un Domino nostrum, amén. Gloria a Patria, et Filius e Spiritus santo, sicuterati in principio, e dunc et semper, et in secula saeculorum, amén. Profidelibus e Funtis, Reci, meternan donais, Domine, et lux perpetua luce a Teis, requiescant in pace, amén. Sitnomen Domini benedictum, ex onomum quetusque in seculum, victorium nostrum, in nomine Domini, qui fecit Cielum et Terra. Benedicat Vos, Omnipotas Deus, Pater, et Filius, Espíritus Sanctus, amén. Amén. O benção apostólica do Papa Francisco, que continua. Dirijo a minha saudação a todos vocês, romanos e peregrinos provenientes da Itália e de tantas partes do mundo. em particular, saúdo os membros da Irmandade Sagramental de Nossa Senhora dos Remédios, de Vila Raça, Espanha. Não vamos esquecer de rezar pelas vítimas que provocou numerosas vítimas. E não vamos esquecer aqueles que sofrem a crueldade da guerra em tantas partes do mundo, especialmente na Ucrânia, na Palestina, em Israel. No início do ano, trocamos os auguros de paz, mas as armas continuaram a matar e a destruir. Vamos rezar para que aqueles que têm poder sobre esses conflitos reflitam sobre o fato que a guerra não é o caminho para resolver. Porque semeia a morte entre os civis e destrói cidades, infraestruturas. Em outras palavras, hoje a guerra é em si mesma um crime contra a humanidade. Não vamos esquecer disso. A guerra em si mesma é um crime contra a humanidade. Os povos têm necessidade de paz. O mundo tem necessidade de paz. Eu senti, eu vi, minutos atrás, no programa Sua Imagem, o padre Faltas, vigário da Catedral de Jerusalém, onde ele falava de educar para a paz. Devemos educar para a paz. se vê que não estamos ainda com uma educação tal que detenha toda a guerra. Vamos rezar sempre por essa guerra, educar para a paz. Desejo a todos vocês um bom domingo e, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Um bom moço e até breve. Palavras conclusivas de Papa Francisco no Ângelos deste domingo, segundo domingo do Tempo Comum, recordando mais uma vez a tragédia das guerras do mundo, com olhar também para a Terra Santa, para a Ucrania. e esse convite do Santo Padre, recordando Padre Ibrahim Faltes, educar para a paz. Palavras que hoje Papa Francisco repete mais uma vez. Trocamos votos de augúrios, de felicitações no início do ano, mas as armas não cessaram. Não cessaram de provocar morte e destruição. Vamos promover a educação da paz. Com essas palavras de Francisco, com seus votos, chegamos à conclusão da nossa transmissão ao vivo da Praça São Pedro, junto com peregrinos e fiéis provenientes de todas as partes do mundo. Desejando a você um bom domingo e um bom início de semana. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José. Louvando seja Nosso Senhor Jesus Cristo. e um bom domingo. Amém. Amém.